Bom dia! Bom dia meu e da Zaba, diretamente aqui de casa. Hoje o dia amanheceu diferente, com bastante neblina, mas super abençoado, como sempre. Presença de Deus aqui, do nosso lado, em nossas vidas e é o que eu estou compartilhando com vocês. Olha que lindo! Olha que benção de Deus! O fogo Guará vocalizou lá no fundo, as aves já despertando. É isso aí. Um abençoado domingo para todos. Que o Senhor acabe seus anjos em todos os lares. Abençoando, acalmando, colocando luz em todos os corações. Néza, beleza? Vem, filha! Vem cá! Vamos falar bom dia! Bom dia, Dona Maria! Bom dia! Bom dia!